Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, voltei para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre produtos recomprados recentemente. A gente sempre tem aqueles produtos queridinhos, né? Por eu gravar vídeo aqui para vocês, também faço resenha lá no Instagram, que é o Tips da Paula, eu tento comprar produtos diferentes e também à medida que eu vou recebendo, eu adoro porque eu vou testando coisas diferentes para mostrar aqui para vocês, porque fica chato se eu tiver queridinhos e só ficar recomprando eles. Mas tem produto, gente, que não tem jeito, que eu gosto muito e que eu não abro mão. Então eu vou mostrar para vocês quais foram os meus recomprados dos últimos tempos. Então para deixar tudo em um vídeo só, tudo que eu compro eu vou gravando vídeo de comprinhas, mas para ter um vídeo específico aqui para matar a curiosidade de vocês, vocês saberem, né? Assim, eu tenho tantos produtos, mas sempre tem alguns que eu recompro, então eu vou mostrar para vocês quais são. Se vocês gostam desse tema de vídeo, já deixem o like aqui abaixo. Se não estão inscritos, se inscrevam no canal e bora lá. Vou começar aqui com o Recomprados da Semana. Esse aqui acabou de chegar para mim, inclusive nem gravei vídeo ainda de comprinhas, porque eu estou esperando chegar mais um produto, mas eu recomprei esse Cleansing Oil da Radalabo. Gente, esse Cleansing Oil, se eu não me engano, eu usei a primeira vez, descer o meu segundo em 2021 e eu amei logo de cara, bem na época em que os mais famosos, os mais conhecidos eram o da Biore e esse da Radalabo. E o da Biore, gente, foi o meu primeiro Cleansing Oil, eu lembro que eu amava na época, mas depois de um tempo eu comecei a sentir que ele ardia muito os meus olhos, sabe? Eu comecei a ter muita sensibilidade a ele. E esse da Radalabo em nenhum momento ardeu os meus olhos, então entre essas duas marcas eu fico com a da Radalabo. Nesse meio tempo eu fui testando outros, eu fui recebendo também do pessoal da Vital Beauty, e aí eu meio que esqueci esse daqui, porque eu tinha outros para testar. Mas agora que eu estou no finalzinho de um e estava precisando comprar outro, eu falei, gente, eu vou comprar o da Radalabo de novo. E ele é sensacional, sempre tem promoção dele, tá? Eu costumo ver muita promoção dele na Amazon e também na época Cosméticos, foi onde eu comprei o meu, que inclusive eu tenho o link da época, eu vou deixar aqui abaixo. Mas assim, eu comprei o meu, acho que ele foi R$55,00, alguma coisa assim. Na Amazon também às vezes tem promoção dele por R$50,00, ou mais ou menos nessa faixa de preço. Mas para quem está precisando de um cleansing oil e quer uma dica de um produto maravilhoso, esse aqui, tá? É sensacional. Aí eu fui na Daiso, aquela loja japonesa. A de BH abriu, eu não sei nem se foi ano passado, se bobear tem... foi antes disso, eu não sei. E eu não tinha ido nela ainda. E aí eu fui lá, sem expectativa de encontrar esse algodão, mas eu achei, inclusive eu vou abrir ele aqui com vocês. O que que eu gosto desse algodão? Primeiro, gente, que esses algodões asiáticos, eles são assim, parece frescura, mas eles são extremamente macios, felpudos, não tem aquelas partezinhas que às vezes dão uma arranhada na pele, sabe? Eles são maravilhosos. E esse aqui, ele foi o meu favorito, porque lá na Daiso tem vários tipos, assim, de formatos. Esse aqui foi o meu favorito, porque ele é grande. Peraí. Eu acho que eu peguei dois aqui, mas... Olha o tamanho dele. Então, eu pego só um e passo com água micelar. E assim, eu sei que, ai, não é bom causar muito atrito na pele e tudo mais. Mas com esse tipo de algodão, eu não sinto que é um atrito pra minha pele, porque minha pele nem sente, sabe? Nem fica vermelha. E com outros algodões, ela fica um pouquinho vermelha. Ele é extremamente macio, não fica soltando linha nem nada. Muito bom. Então, pra quem quiser também, pode dividir. É porque eu acho que... É, eu peguei dois, ó. Ele é mais fino. Mas pra quem quiser também, ó, pode cortar ele, que aí vai render mais ainda. Mas, gente, sério. Pra quem se atenta a essas coisas, comprem esse algodão, tá? É esse aqui da embalagem rosinha, que vem com 60. Mas assim, é fantástico. E eu finalmente achei. Porque eu só tinha achado na Daiso de São Paulo. E assim, a minha irmã ama um shop, ela sempre vai lá. E eu sempre pedi pra olhar esse algodão pra mim, ela nunca achou. E aí, quando eu fui lá, dei sorte de encontrar. Ele tem essa travinha aqui, ó. Mas é muito bom. Fica a dica pra vocês. Mostrando rapidinho, porque esse produto saiu em um vídeo de comprinhas, né? Mas eu recomprei o Cleansing Balm da Banila Co, que pra mim é o melhor de todos. Eu vou deixar o link no box de informações. Que esse aqui eu comprei numa lojinha, eu esqueci, coxar, eu acho. Que é uma lojinha lá da Coreia. E chegou relativamente rápido. E assim, é um tamanho que rende bastante, tá? Eu acho que eu paguei 130 e poucos nele. Tem, né, uma taxinha lá. Mas mesmo assim, compensa, porque o preço... Nem tem esse aqui no Brasil, esse tamanho, de 180 ml. Mas assim, compensa demais. Eu já comecei a usar. É um Cleansing Balm perfeito. Retira super bem a maquiagem. Deixa a pele condicionada. Eu gosto de vir com um sabonete depois. Mas mesmo assim, deixa a minha pele macia. Eu sinto que eu tô realmente fazendo um cuidado com a minha pele. Retirando a maquiagem, retirando impurezas. Ele é perfeito, tá? Eu sempre recompro. Eu recomprei também essa Express Dry Drops aqui da Essence. Que são aquelas gotinhas secantes para as unhas. Eu nunca testei da Vult. Eu sei que da Vult tem, né, também. E eu acho que é boa também. O produto precisa ter disloxane na fórmula. Mas assim, gente. Essa aqui eu adoro, porque eu adoro esse formatinho de conta-gotas. Eu acho muito prático para usar. E basicamente, depois de ter aplicado todas as camadas de esmalte, antes de vir limpando, né, os cantinhos. Eu aplico em cada unha. E depois eu limpo o meu esmalte. E depois eu venho com o top coat. Fica essa dica aí para vocês, porque eu sei que muita gente usa errado, né, usa esse produto como se ele fosse o último a ser usado. E na verdade ele vem antes do top coat ou do extra brilho. Sempre acompanha as diquinhas aí da Daniel Norato, do Unha Bonita, porque eu faço minhas unhas sozinha, né, desde adolescente. Então, assim, tem 15 anos, eu sei que tem, que eu faço minha unha sozinha. Então, eu sempre procuro produtinhos que sejam práticos para usar em casa também. E esse é um ótimo produto. Ele seca realmente o esmalte rapidinho, mas aí a gente tem que vir com o top coat para dar aquele brilho. Porque se você aplica o top coat, o extra brilho, e depois vem com ele, tira um pouco do brilho, sabe? Então, por isso que ele vem antes. Ah, esse aqui meu, eu comprei na época junto com essas comprinhas. O Cleansing Oil da Radalabo e tudo mais. Então, eu sei que encontra lá. Eu não sei loja física que venda essa marca Essence, que inclusive as máscaras de cílios são maravilhosas. Mas fica a dica para vocês. Quem fizer alguma comprinha, né, na época, às vezes tem em outras lojas também, adiciona ele. Ele é menos de 20 reais, gente. Ele dura muito. Eu não sei quanto que vem aqui. 8ml. Mas, assim, uma pipetinha dessa aqui dá e sobra para as 10 unhas, sabe? Então, é um produto que rende muito. O último que eu usei, eu faço a unha, assim, toda semana, eu acho que ele durou por volta de um ano para mim, sabe? Então, compensa muito. Porque não precisa de muito. Aí, um corretivo que eu fiz estoque quando eu viajei foi esse da Elf. Quem tiver a oportunidade de testar, eu acho que ele tem naquela loja iHerb. Só que eu acho que agora essa loja está sendo taxada. É uma loja que manda os produtos dos Estados Unidos para cá, não tenho certeza. Mas quem tiver a oportunidade de comprar, for viajar, tiver alguém para pedir para trazer, ou for olhar algo em lojas de importados, esse é um corretivo, gente, super baratinho lá fora. Ele custa 7 dólares. É um dos melhores corretivos que eu já testei, é um corretivo hidratante. Uma amiga minha que nem usa tanta maquiagem, assim, mas que usava o da Natura e começou a ter alergia ao da Natura, ela me pediu indicação. E aí, quando eu viajei, eu trouxe para ela e ela amou. Então, assim, fica de dica para vocês, porque é um corretivo baratinho, 7 dólares. Então, assim, em torno de 40 reais, né, com taxa e tudo, quem puder comprar por esse preço. E ele é perfeito. É um corretivo que eu gosto muito de usar no dia a dia. Eu só não estou usando ele agora porque eu estou terminando com outros. Mas é um corretivo que eu não me vejo sem. Porque sabe aquele baratex que funciona? Me contem aqui qual nacional, por volta desse preço, assim, de 40 reais, alguma coisa assim, vocês gostam. Comentem aí. Essa máscara labial eu recomprei lá no site Hello Usa, na última comprinha que eu fiz. Eu não sei se ela está lá no site disponível, porque esses produtos tem época que eles ficam esgotados. Mas é uma máscara labial de mel. Gente, esse produto é um dos que mais hidrata os meus lábios. Ele hidrata mais do que aquele da Lanede. Sabe? Então, quando eu... Eu sempre aproveito, assim, eu vou... Eu amo fazer uma lista. Então, eu vou fazendo uma lista no meu celular das coisas que eu estou querendo comprar. Então, lá no site Hello Usa, que inclusive é a nossa parceira. A gente tem cupom de tipos da Paula 10. A gente, nas compras acima de R$199, o frete é grátis. Eu sempre deixo as minhas comprinhas acumularem para eu não pagar frete. Porque eu não sei vocês, mas eu me recuso a pagar frete. Então, eu espero juntar uma quantidade ok. E aí, eu compro. Então, da última vez eu comprei essa máscara labial. Porque a minha já está no final. Mas foi um recomprado, assim, que eu amo. Lembrando que eu não tenho certeza se está disponível por agora lá no site. Eu não sei se esgotou. Se estiver disponível, eu deixo o link aqui abaixo. Mas, assim... É uma máscara labial que eu realmente sinto muita hidratação. Tem épocas, assim, do ano que eu fico com os lábios muito ressecados. Os rachadinhos mesmo, com aquelas pelinhas. E ajuda muito a dar uma regenerada. E aí, dois últimos produtos. A minha loção hidratante da CeraVe, eu amo. E desde que eu vi um vídeo da Maria Mila aplicando esse produto no rosto, eu fui fazer o teste. E, assim, eu amei. Esse produto eu já amo para o corpo. Mas se você, às vezes, está com a grana curta. Está precisando de um produto para usar no corpo e no rosto. E fica, às vezes, até com medo, né? De dar espinha, alguma coisa do tipo. Pode ir nesse daqui. Porque ele tem uma hidratação leve, mas eficiente. Tanto para o corpo, quanto para o rosto, tá? E... Assim... Aqui, eu estou vendo se ele fala. É. Aqui, ele até dá a entender que ele pode ser usado no rosto. Porque a CeraVe tem um hidratante para o rosto, né? Mas é claro que a marca vai querer vender um para cada região do corpo para ter mais dinheiro. Mas ele pode ser usado, tá? No corpo e no rosto. Aqui só fala para não aplicar ao redor dos olhos. Mas fora isso, pode usar tranquilamente. E eu fiz o teste, assim, uns dias para trás. E, assim, gente. Esse produto deixa a pele num visto. Deixa a pele hidratada, bonita, sem pesar. Então, para você que está precisando de um hidratante sem ser muito pesado. Até porque o frio, pelo menos aqui, né? No sudeste, creio que lá para cima também ainda não chegou. Então, não precisa daquela hidratação muito potente. Daquele produto melecado. Esse aqui é ótimo. Ele absorve super fácil. Eu sou apaixonada por esse creme. É um creme que eu sei que eu vou usar a vida toda. Não consigo ficar sem ele, sabe? Eu já elegi como o meu creme favorito. Eu sempre amei os cremes da Natura. Continuo amando. E antes eram os cremes da Natura que eu não deixava faltar aqui. Agora é esse. Não é um produto baratinho. Quando tem promoção dele, eu acho que é em torno de R$70. Às vezes tem promoção de dois por um, sabe? Às vezes até na época com os médicos mesmo. Na Amazon. Mas é um produto que eu não fico sem. Porque eu vejo muita diferença na hidratação da minha pele. E eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de hidratar o meu corpo. Eu não tenho preguiça. O que me dá preguiça é aplicar um hidratante. E ter que esperar ele secar pra colocar uma calça, sabe? Pra colocar roupa. E esse aqui, ó. Seca em segundos na pele. E por último, um produtinho de cabelo que eu recomprei. Eu acho que, assim, nesses últimos tempos. Esse foi um recomprado, né? De cabelo. Porque eu tô, assim, com muita coisa. Pra testar muitos produtos de cabelo. Eu tenho recebido muito do pessoal do Ela Usa também. Então, quando eu vou comprar. Eu compro ou produtos novos. Igual eu tô me programando pra fazer uma compra de produtos novos. Mas eu acho que vai ser mais pro segundo semestre mesmo. Ou se é pra recomprar um produto. Que seja um produto que eu realmente, assim, precise, sabe? Que ele vai me fazer falta. E eu sou apaixonada com essa máscara Color Motion da Vela. É uma máscara que eu só uso quando meu cabelo tá precisando. Então, por exemplo. Eu fiz minhas mechas em dezembro. Já tá na hora de fazer minhas mechas. Então, eu não tô usando esse produto. A última vez que eu usei foi antes de fazer minha selagem. Por quê? É uma linha da Vela muito boa, mas potente. Então, às vezes, você acha que você pode ficar usando toda semana e tudo mais. E se o seu cabelo não tá precisando, porque é uma reconstrução potente. Tem um pouco de nutrição, mas eu uso como reconstrução. Porque ela tem também a tecnologia do VelaPlex. Que é pra reconstruir a fibra dos fios. Então, é uma máscara potente. Não é pra ser usada a qualquer momento. Então, assim, eu deixo pra essas ocasiões. E eu comprei esse potão. Poderia até ser o tamanho menor. Que é até melhor pra mim, porque eu tenho muito produto. Mas eu comprei... Agora, não lembro o preço. Mas foi, tipo... Cento e pouquinhos. E com 500ml. Então, assim, ela já tá aqui porque eu dei um pouquinho pra uma tia minha. E pra uma amiga. Mas é uma máscara, assim, fenomenal. Se você só pode comprar uma máscara de reconstrução. É uma máscara que eu gosto muito. Só que aí a questão é essa. Que eu prefiro usar na época das mechas. Então, teria que ter uma ou outra pra usar ao longo do ano. Como, por exemplo, a Penetrate. Sabe? Que é perfeita e não pesa o cabelo. Essa aqui, se o seu cabelo não tá precisando, vai pesar. Bom, gente. Mas foram esses aí os últimos a ser comprados. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sempre acabo falando de produtos que eu amo. Que eu não abro mão. E aí, eu pensei que esse vídeo seria legal. De fazer um compilado aí dos últimos produtos que eu comprei. E que, assim, comprei novamente porque eu não consigo ficar sem. Então, vocês meio que já ficaram sabendo de alguns queridinhos, né? Se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que deixem o like aqui abaixo. Se não estão inscritos, se inscrevam. Comentem pelo menos um produtinho que vocês recompraram nos últimos tempos. Que eu já vou saber que vocês amam. E aí, eu posso ficar de olho pra comprar, pra testar também. E é isso. Me acompanhem também lá no Instagram e TikTok, que é o Tips da Paulo. Um beijo. Até mais.